Música Fala galera, aqui é o do canal do Matheus Palinha, aqui é o Rafinha Tio, vem cá que eu não dou não, tio Que isso, Rafa? Vem cá, Rafa, chega aqui Fala galera, beleza? Esse aqui é o Rafinha O Rafinha agora vai estar constante comigo aqui, é meu afilhado, tá bom? Hoje a gente vai gravar um vídeo aqui, super bacana, de treinamento Exercício técnico para melhorar a questão do drible, coordenação motora Finalização, super legal mesmo E também o Rafinha agora vai estar direto no canal A gente vai criar uns quadros aí para o Rafa aí Uns desafios, um negócio super legal aí, beleza Rafa? Fechou? O Rafa está pegando o jeito ainda, vai acostumar com a câmera, com o microfone Mas vai dar certo, não vai Rafa? Vai Então beleza, é isso aí Rafa, estamos juntos Galera, e não se esqueça, deixei o link da Footcrack aqui na descrição Se você ainda não conhece, clica no link Bora treinar comigo aí, são centenas de exercícios para você poder treinar em casa Em espaço reduzido, além também do curso de drible aí que vai melhorar muito a sua performance Tá certo? Beleza? E sem mais enrolação, bora para o vídeo aí que está show Vai te ajudar muito, hein? Vamos lá Galera, vamos lá para o exercício, super bacana Rafa, posiciona lá por favor Galerinha, é o seguinte, a gente vai usar aqui 4 argolas de agilidade Para a gente fazer um trabalho coordenativo Vamos usar 3 cones aqui com uma distância mais ou menos de 1 passo cada cone Para a gente fazer uma condução 2 cones aqui, que é onde a gente vai estar também utilizando para fazer umas tabelas Para finalizar no gol Então o Rafa vai iniciar lá com o coordenativo Vai Rafa, inicia 1, 2, 3 Isso, faz a condução Terminou a condução fazendo o quadradinho Dá o passe, passa atrás de mim Vem e finaliza no gol Isso, aí o segundo momento O Rafa já vai sair Rafa, vem Não dá o passe ainda não, Rafa? Rafa vai dar esse passe aqui Eu vou já deslocar para o lado Vou devolver como se tivesse um adversário nesses cones amarelos O Rafa já domina girando E finaliza no gol novamente, beleza? E aí a gente volta no início e reiniciamos Confere aí para vocês verem os exemplos Que agora a gente vai fazer ela em alta intensidade Para vocês verem como que realmente fica o exercício Que fica muito legal de fazer, beleza? Vamos lá! Galera, galera! Então é isso aí Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha Galera, um exercício super bacana aí Dá para você se adaptar aí Curtir bastante mesmo o espaço reduzido Esse exercício E evoluir muito a sua técnica, fechou? E não se esqueça O link da Footcrack está na descrição Cola com a gente aí E vamos embora treinar e brilhar Valeu!